Teu amor é assim Enfeitiça e me faz ter Seja demais, ele é demais Como ele me seduz e me dá paz Juro quero só você Se alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo, já passou Pode acreditar Não serei capaz De te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras no meu coração Não é mentira, eu juro É um forró, é um vício Teu amor é assim Enfeitiça e me faz ter Desejos demais Ele é demais Como ele me seduz e me dá paz Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras no meu coração Não é mentira, eu juro Você é tão especial Pra mim você é sem igual Meu bem, espero não ter Quem passar contigo por decepções Você é alguém que me completa E é uma gêmea que me alegra Um anjo que nasceu pra mim Que eu quis ter Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo Mas isso que eu estou dizendo São palavras no meu coração Não é mentira, eu juro Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras no meu coração Não é mentira, eu juro Eu me ouvir Oh, oh, oh